Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas fracas dessa vida para confundir aquelas que são fortes. Deus nunca escolhe alguém capacitado para desenvolver alguma coisa. Deus nunca escolhe alguém que seja autossuficiente, que já consiga resolver os dilemas, que já consiga resolver os problemas, que tem resposta na ponta da língua para tudo. Alguém que está totalmente preparado. Não, não, não. Deus escolhe as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Deus escolhe as coisas pequenas. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. As pequenas para confundir as fortes. Você consegue entender isso? Isso faz todos nós compreendermos que a nossa capacidade vem somente do Senhor. Não é pelo meu conhecimento, não é pela minha sabedoria, não é pela minha capacidade, porque eu sou um fraco que Deus um dia resolveu me escolher para confundir aqueles que se acham fortes. Eu prefiro ser um fraco na presença de Deus. Eu prefiro ser um fraco que dependa da graça todos os dias, do que ser um forte e caminhar para longe do propósito de Deus. Na verdade, a tua fraqueza, a tua necessidade, o fato de você reconhecer que você depende de Deus todos os dias é um lado positivo para que haja manifestações dele sobre a sua vida. Porque Deus não vai procurar os fortes para usar. Ele vai procurar as coisas loucas dessa vida para confundir os sábios. Ele levanta os pequenos para confundir os grandes. Ele vai pegar os fracos para confundir os fortes. Para mostrar que é o poder dele que se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Nunca foi mérito nosso, nunca foi mérito seu. Sempre foi Deus que realizou todas as coisas. Então, não se sinta incapaz, não se sinta a ponto de você não conseguir desenvolver nada do que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque, na verdade, o poder dele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Música